Mais um Papo Furado no ar. Vamos lá, sem conversa, roda a vinheta. Como é que fala, será que fala Papo Furado em italiano, hein? Vamos procurar no Google. Vamos pesquisar, vamos pesquisar. Estou aqui com a camisa italiana, você com o chapéu italiano. Por que será que a gente está falando muito sobre a Itália, um país legal demais, que já tivemos a felicidade e a oportunidade de conhecer? Antes da gente comer essa macarronada, comer uma pizza, eu vou pedir a você aí, ó, pra se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar esse vídeo e também quem quiser apenas nos ouvir, tem a possibilidade de fazer isso através do Spotify, que eu transformo o Papo Furado num podcast. O Gui, a gente não vai dar água na boca, não. A gente não vai comer nenhuma comida italiana aqui, não. Estou brincando. Mas você vai nos brindar com um tema bem legal. Quando você falou, eu achei muito interessante. Eu fiz questão de colocar a minha camisa aqui, italiana. E vamos lá, cara. O que você parou pra gente? Ô, Dudu, a gente já falou em outros vídeos que o cinema italiano é muito rico, né? Um assunto bastante complexo. Eu queria falar dos filmes de terror italianos. Caramba, então você vai delimitar. Vai falar dos filmes de terror produzidos na Itália. Sim. Acho que eu assisti, né? Boa, boa. Não tem como numerar 12. Exatamente, porque eu sempre digo, a função número um nossa aqui é dar dicas, né? Dar dicas de nossas experiências. Então, você não ia dar uma dica de um filme que você não assistiu. Eu não me ligo muito em questão de diretor de filme. Isso aí fica mais para os estudiosos. Mas você tem condições de citar alguns diretores italianos que fizeram sucesso com esses filmes de terror? Sim, eu vou citar três dos que mais destacaram. Dario Argento, esse é o mais moderno. Esse ainda é vivo, nascido em Roma, no dia 7 de setembro de 1940. Ó, vou falar do pioneiro, hein? Mário Baba, nascido em Sanremo, no dia 31 de julho de 1914. É, esse faleceu em 80, 27 de abril de 80. Foi um diretor, artista, ele pegou a era ouro dos filmes de terror italiano. E eu vou falar de um outro que destacou, que também é falecido. Lúcio Falci, nascido também em Roma, em 17 de julho de 1927. E morri em Roma, em 13 de março de 96. É, esse aí fez os mais populares até. Eu queria iniciar com um filme que você já falou bastante dele. Você sabia que Black Sabbath foi uma produção italiana? Não, não sabia. E, pelo menos em DVD, ele é, inclusive, falado em italiano. São três contas distintas no mesmo filme. Olha que interessante, hein? O Boris Karloff, apesar de ele ser um dos mestres do Teo, ou até mesmo um dos pioneiros, foi o único que ele interpretou um vampiro, foi no Black Sabbath. Caramba, eu não sabia. Que interessante, cara. Isso mesmo. O Black Sabbath nas bandas de rock, que eu mais gosto. Que legal, que você começou bem demais, cara. Sim. Sem dúvida, eu não podia deixar de citar esse, né? Pô, valeu. Bom demais. E olha que ele ainda era da década de 60, ele é bem antigo. Você sabe, eu adoro o Black Sabbath, né? Adoro a banda de rock Black Sabbath. Mas eu nunca assisti esse filme. Olha, ele foi lançado em DVD. Recomendo, muito recomendado. A gente também não poderia deixar de citar, num que nós assistimos em VHS, o Anticristo, que foi de 74, um ano depois do exorcismo e tudo. Eu achei ele bastante assustador. Foi filmado em Roma na íntegra. Caramba. Que era uma mulher que, por ironia do destino, era sobrinha de um cardeal que residia no Vaticano, aquela coisa toda. É muito assustador. Ela era cadeirante, quando ela ficava possuída, ela levantava da cadeira e tudo. Ué, então o diabo faz uma coisa boa. Nossa. Mas realmente, muito assustador. Eu acho que não agradou tanto o público, que foi um ano depois do exorcismo. Acabou, tentou fazer o mesmo sucesso, mas não conseguiu, né? Foi uma coisa que está em evidência, né? É do ano de 74, conforme eu falei. Quando ele passou no cinema daqui de fora, claro, lógico, eu não entrava, né? Eu era criança e tudo. Nós fomos ver pela primeira vez em VHS. Eu tenho esse DVD. Ô, legal, cara. O Anticristo. Esse mesmo. Realmente, uma boa lembrança sua, Itália. Realmente, vamos dizer que ela tem um vasto currículo em produções cinematográficas e eles gostam muito de cinema, né? Ah, sim, sim. Eu lembro que você, quando foi na cidade italiana de Genova, você visitou um museu do cinema, né, cara? Imperdível. Com aquela vista panorâmica para o mar e tudo. E mostra todos os gêneros. Tem lá o Batman, o Jurassic Park, os irmãos Caras de Pau. Tá vendo aí umas fotos aí, né, cara? Sem falar naquela galera original, usada naquele filme Piratas de 86. Aqui, eu vou passar um pouco de vergonha, porque eu cheguei e também no museu, mas ele estava fechado, cara. Era segunda-feira esse dia, eu acho que ele fecha as segundas, e eu fui justamente em Genova e na segunda-feira ele estava fechado. Você teve essa felicidade, né, de visitar o museu. Pô, bacana. Você também falou a questão de Genova, o que foi mesmo? Ô, Dudu, grande parte dos longa-metragens que nós citamos, na grande maioria, conforme eu falei, é década de 70 e 80. Eu queria dar um pulo para o ano de 2008, de um longa-metragens chamado Genova, tá? Que é um casal que tem duas filhas, uma criança e outra adolescente. Pô, a mulher do cara morre num acidente, e ele e as duas filhas vão recomeçar a vida em Genova. E a filha e a criança começam a ter visões da mãe que morreu naquelas ruas lá de Genova. Acabou que nós tivemos a felicidade de ver, né? Lá tem becos, os sensóicos são até assustadores mesmo. São estranhos, é quase a largura de uma pessoa. Florença é assim também. Muito bom, apesar do início ser meio triste, mas para quem gosta de filme de terror, no meu caso, eu achei imperdível. É Genova, produção de 2008. Pô, cara, antes da gente atingir o pulo, você está atingindo a mim, cara. Esse aí eu já fiquei com curiosidade de assistir, pô, legal. Vou falar uma coisa, que é mais velho que andar para frente. Vou falar de um longa também, que é terror italiano, que regularmente ele era reprisado aqui no tão falado Cine Central até o final da década. Cine Central, aqui de Juiz de Fora, Minas. É uma produção de 79, chamada Zumbis. É o pessoal que vai passar um final de semana numa casa afastada e próximo a vir um cemitério. E do nada, os mortos começam a sair debaixo da terra e atacar as pessoas, não tem nem o que contar. Coisa super normal que acontece. É um teor trash, mas eu achei interessante. Eu gosto também. Mas devorar o cérebro das pessoas. Quando a gente chega cansado de casa, a gente senta aí na cadeira, a gente só quer relaxar. Às vezes assistir um filme que a gente não precisa pensar muito, né, cara? Legal demais. Você lembra de um longa que nós fomos até na locadora, alugar, e você ficou com uma ansiedade ver, a gente reuniu e tal para ver a noite. O segredo da Ilha das Gaivotas é uma produção italiana. Inclusive, essa ilha é na Sardenha, bem no sul do país, que eu tive a oportunidade de conhecer a capital, que é Cália ali. Caramba, hein, cara? Você é um desbravador da Itália. Sim, e a sequência inicial é filmada em Roma. Mostra lá o Coliseu, o Vaticano, a Fontana de Treve, etc. Eu lembro que uma vez, vê se eu vou estar errado, se eu estiver errado, você me corrige. Você chegou com esse filme lá em casa, eu lembro que você falou que o filme era italiano, mas ele foi filmado em Nova York. Como é que chama isso? A Casa do Cemitério. A Casa do Cemitério. Não tem essa peculiaridade? Elenco, produção italiana, mais rodado na região de Nova York. É, um termo meio que trash também. Um termo trash, né? Fica uma casa, próximo do cemitério, daí começa aquela maldição, aquela coisa toda. Conforme, não vamos dar spoiler. Não vamos dar spoiler. Aqui, eu não vou perder essa oportunidade. A gente está hoje na Itália, né? Eu lembro que tem um vídeo, um papo furado nosso, que a gente fez uma homenagem à dupla italiana, Bud Spencer e Terence Hill, que foi um vídeo muito legal, cara. Você mandou bem demais, eu vou deixar o link aí embaixo, para quem quiser continuar na Itália, né? A gente fez esse papo furado também e eu também vou também fazer outra propaganda. Quando eu estive em 2022 na Itália, eu vou deixar o link aí embaixo também do papo furado que eu fiz das bandas de heavy metal da Itália. Que isso eu gravei lá na Itália, cara. Então, está o link aí. Tá, abrindo um parênteses, em 83, o Terence Hill fez um filme sozinho, que ele apresentou um padre, mas a dupla ainda desistia. Mas não é de terror, não, né? Chama Dom Camilo. É uma comércia ambientada no norte da Itália. Então, fica aí o gostinho. Você que quer saber mais dessa dupla aí, está o link aí. E também, quem quiser saber das bandas de heavy metal italianos, está os dois links aí na descrição do vídeo. Vai lá, Gui, vamos falar mais de terror italiano aí. Bem, Dudu, não vou querer ser redundante. Eles repetiram a dose em Manhattan Baby, pelo título já diz tudo. Também é uma produção italiana filmada em Manhattan. Caramba. Que é o bairro principal de Nova York. Interessantíssimo. Vou falar de um título, mas não se assusta. É Demos. Uh. Parece aquela coisa macabra, mas não, não. É um trecho. É um pessoal que vai no cinema e sem nenhuma explicação, as criaturas mostradas saem da tela e começam a tacar a plateia. Caramba, mano. Porque ele não consegue sair do cinema. Que cinema maluco. É esse, hein, cara. Um que é um teor assim mais sério. Drácula em Veneza. Olha, imagina, velho. É, e o Drácula interpretado é por um ator famoso, Klaus Kinski. Que a produção é italiana, mas o Klaus Kinski é um ator alemão. Deve ser interessante as locações, né? Porque a Veneza à noite é muito bonita, né? Então, com o Drácula deve ser interessante. Sim. Veneza eu não tive o privilégio de conhecer. Você conhece tudo, né? Tá certo. Tá certo. Muito bom. Esse é um teor mais antigo, assim, e é um teor mais sério. Esse não é trash não, mas muito bom. Eu gostei muito de ver. Ô Gui, obrigado, cara. Pô, que tema interessante, cara. Pô, você sabe que me deu fome, cara. Vamos... Degustar umas... Pô, cara, vamos ligar. Vamos pedir uma pizza, então? Boa na massa. Valeu, Gui. Vai pensando o tema aí. Vamos nessa. Arrivedete. Arrivedete.